Bate-bola com Gustavo Doria Filho Começando mais um Bate-bola com Gustavo Doria Filho. Hoje com o meu amigo Rafael Dávila, o Chief Revenue Officer da Ideowall, que veio contar pra gente o que dados vêm fazendo para transformar a indústria do seguro e como a Ideowall pode contribuir nesse processo. Tudo bom, meu irmão? Tudo bem, primeiro obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você de novo. Vamos lá, vamos começar uma conversa bem interessante. A gente tem tido um encontro num patamar muito elevado entre a Ideowall e CQSS. A gente tem feito uma série de ações fora da curva e hoje a gente vai usar esse espaço para que vocês conheçam mais a Ideowall e como ela pode ajudar o seu negócio. Vamos começar, conta um pouco pra gente o que é a Ideowall. Legal, vamos lá. A Ideowall é uma empresa, a gente tem sete anos de mercado, então foi fundada, nós temos dois founders, o Lincoln, Ando e o Rafael Melo. Uma empresa brasileira. Uma empresa 100% brasileira. Todo o capital intelectual e desenvolvimento é feito no Brasil. A tecnologia é toda proprietária. E ela foi fundada em 2016, com uma demanda de resolver a questão da confiança entre empresas e seus clientes. Então, voltando um pouquinho no tempo, né? Em 2016 a gente estava no advento da abertura de contas em serviços eletrônicos. Digitais. Digitais. E quando você sai da agência, quando você sai do balcão, quando você sai do meio físico e vai para o digital, você gera uma questão, né? Confiar em quem está do outro lado. A exposição à fraude amplifica, né? Não é que amplia, né? E esse foi o mote para a fundação da empresa. Então, a empresa foi fundada sete anos atrás. Ao longo dessa história, ela foi desenvolvendo uma série de tecnologias. Então, começou lá com background check para entender quem, quais eram as informações a respeito daquela pessoa. Passou por soluções de reconhecimento facial, biometria, prova de vida, extração de dados de documentos. Até que a gente chegou no conceito de uma plataforma, que na verdade é um grande ecossistema de soluções voltadas para a gestão de identidade, voltadas para resolver essa questão da confiança, que integra tudo isso e oferece dentro de um único lugar todas as soluções que você precisa para entender e estabelecer confiança com quem está do outro lado da tela. Ao longo dessa história, a Eduol foi uma empresa que recebeu aproximadamente 250 milhões de investimentos. Interessante que nós somos uma scale-up, então já não somos mais a startup. Hoje a gente está presente em mais de 430 clientes no mercado em diversos segmentos. Então, segmento financeiro, seguros, logística, telecomunicações. Resolvendo sempre essas questões de identificação. Além disso, hoje nós somos uma empresa que cresceu. Hoje nós temos aproximadamente 450 colaboradores aqui na empresa. Praticamente metade ou um pouco mais da metade voltado exclusivamente para desenvolvimento de tecnologia, então aprimoramento dos produtos, porque é um mercado em constante evolução. A gente percebe que a tecnologia não parou nesses sete anos, pelo contrário, ela acelerou drasticamente. E as nossas soluções precisam acompanhar, porque o mercado tem evoluído bastante também. Quando eu cheguei nesse ambiente do online, em 1999, Bill Gates uma vez falou que o mundo roda em beta. Então não dá para você dizer que está desenvolvido, está pronto, está lá. Você vai testando e quando você está testando já ficou melhor, daí você não vai deixar de botar o melhor porque tem que testar. Um levantamento super interessante da CNSEG, acho que é do ano passado, 2022, fala que 16% do total de sinistros pagos foram comprovadamente fraude. Isso foi o que foi pego. Bate bola com Gustavo Doria Filho. Bate bola com Gustavo Doria Filho. Obrigado por assistir.